Você pode pensar que o barulho que o seu vizinho faz é insuportável, mas não é nada comparada com o que a natureza pode lançar sobre nós. Os sons podem ferir seu ouvido imediatamente quando atingem 120 decibéis, o volume típico de uma sirene de polícia se você estiver ao lado dela, mas o som mais alto já registrado foi superior a 300, alto o suficiente para aumentar a pressão atmosférica a ponto de causar danos para muito mais do que apenas ouvidos humanos. Os decibéis são medidas logarítmicas da intensidade do som, portanto, lembre-se de que a escala aumenta exponencialmente à medida que o número aumenta. Dobrar o volume do seu aparelho de som não chega nem perto de dobrar a saída de decibéis. Então, quando uma criatura submarina produz um ruído em torno de 30 decibéis mais alto do que o foguete lançado pela NASA, você sabe que tem um som muito grande em suas mãos. Conheça agora os seis sons mais altos já registrados pelo homem. Número 1. Erupção do Krakatoa. O som mais alto já registrado foi uma erupção vulcânica de 1883 na ilha indonésia de Krakatoa, atingindo cerca de 310 decibéis. Não que alguém que tenha ouvido a explosão a todo vapor tenha vivido para contar a história, estima-se que tenha uma força equivalente a 10 mil vezes a da bomba atômica lançada sobre Hiroshima, no Japão, em 1945, e destruiu a maior parte da ilha enquanto lançava nuvens instáveis de gás quente na área circundante. No entanto, muitas testemunhas mais distantes sobreviveram, e havia muitas delas. A cerca de 160 quilômetros de distância, no norte de Jakarta, o ruído ainda atingia cerca de 172 decibéis. Os tsunamis violentos sacudiram o Oceano Índico e as ondas balançaram até barcos na África do Sul. Picos de pressão atmosférica chegaram até a Inglaterra, e uma nuvem de cinzas banhou uma área de 300 mil milhas quadradas ao redor do vulcão na escuridão. A temperatura global até caiu e só voltou ao normal cinco anos depois. Número 2 Erupção Ungatonga-Unga-Apai O mais próximo que chegamos de uma repetição de Krakatoa foi provavelmente a erupção Ungatonga perto da ilha polinésia de Tonga em janeiro de 2022. Estrondos foram sentidos ao norte do Alasca e pesquisadores a mais de 6 mil milhas de distância da Universidade Estadual de Boise, em Aida-Ror, registrou frequências subterrâneas equivalentes a cerca de 100 decibéis. A força, que era cerca de metade da de Krakatoa, enviou uma onda de pressão ao redor do globo. Felizmente, esta explosão não foi tão mortal, com três mortes registradas em comparação com os 36 mil estimados de Krakatoa. Ainda assim, causou muitos estragos. Tonga ficou em grande parte isolada do resto do mundo por dias, cinzas cobriram grandes áreas e tsunamis causaram grandes danos ao longo da costa. Em uma das ilhas periféricas mais próximas, todas as casas foram destruídas. O vulcão havia criado sua própria nova ilha vários anos antes, que foi totalmente destruído, junto com grandes pedaços de duas ilhas próximas. O vulcão havia criado sua morte no Mobil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há muito tempo que os cachalotes eram silenciosos, mas os baleeiros há muito contavam histórias sobre o que parecia bater nos cascos dos navios quando os cachalotes estavam presentes. Depois que os cientistas ouviram os cachalotes com um receptor subaquático, eles pensaram que o ruído abafado de esmagamento a estava vindo de dentro do navio, antes de perceberem que estavam captando os sons atípicos dos cachalotes. Esses cliques semelhantes ao código morse, usados pelos cachalotes para se comunicarem uns com os outros, formam uma linguagem elaborada, incluindo frases de cliques chamadas codas. Diferentes grupos de baleias têm até mesmo dialetos diferentes em suas codas. Além de seus cliques comunicativos, os cachalotes também emitem ondas sonoras em múltiplas frequências como uma forma de ecolocalização enquanto caçam sua comida favorita, a lula gigante. Número 4. Bomba Tsar. Muitas vezes você verá explosões comparadas à força de uma explosão nuclear, mas nenhuma explosão foi maior do que a bomba Tsar, uma bomba termonuclear soviética detonada como um teste em uma pequena ilha no Oceano Ártico em 1961. Foi 3.300 vezes mais potente do que a bomba dos Estados Unidos lançada sobre Hiroshima em 1945, embora sua capacidade potencial fosse o dobro disso. O flash foi visto a mais de 600 milhas de distância, e monitores bem distantes na Nova Zelândia registraram três rodadas de ondas de pressão. Quanto ao som em si, um cinegrafista que gravou o evento descreveu como há um golpe remoto, indistinto e pesado, como se a Terra tivesse sido morta. A explosão é normalmente referida em termos de força e não de nível de decibéis, mas 224 decibéis é uma estimativa comum. Número 5. Foguete Saturno 5. Não é segredo que os lançamentos de foguetes são muito, muito barulhentos, mas o foguete Saturno 5, lançado nas décadas de 1960 e 1970 durante o programa Apolo, era notoriamente barulhento. Nos testes, ele mediu até 204 decibéis. Os visualizadores de lançamento tiveram que ficar a cerca de 3,5 milhas de distância do bloco para sua própria segurança. Os novos foguetes do sistema de lançamento espacial da NASA serão ainda mais altos e poderosos, mas as plataformas de lançamento terão recursos de amortecimento de som integrados, usando cerca de 450 mil galões de água que correrão para a plataforma no lançamento para proteger os tímpanos e o próprio equipamento. Número 6. O evento Tunguska. Os supostos impactos de asteroides, como o evento Xelhabins de 2013, criaram alguns dos maiores sons da Terra, mas o evento Tunguska de 1908 na Sibéria é talvez o mais lendário. Os cientistas acreditam que uma rocha espacial de cerca de 36 metros de diâmetro entrou na atmosfera da Terra a cerca de 33.500 milhas por hora. Depois que o calor e a pressão resultantes destruíram a própria rocha, ela se tornou uma bola de fogo, liberando um nível destrutivo de energia sem cratera de impacto. Os pesquisadores conseguiram rastrear o marco zero a partir do padrão das árvores na floresta dizimada ao seu redor, eles se espalharam para longe do local do acidente até o centro, onde as árvores estavam eretas, mas totalmente despojadas de casca e galhos. Uma testemunha descreve o som do impacto como um forte estrondo, seguido por um barulho como pedras caindo do céu ou tiros de armas. Ele estava trabalhando em um posto comercial a 40 milhas do impacto e foi derrubado da cadeira por uma explosão de calor que o fez sentir como se sua camisa estivesse pegando fogo. Mais tarde, os cientistas estimariam o som da explosão em cerca de 197 decimais. Qual deles você achou mais impressionante? Deixe aí nos comentários sua opinião. Agradeço por sua atenção.